Olá, meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Free Fire aqui pro canal Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, clica no sininho Essa senhora, tá abertada, essa escuta, essa aí Tá menos pior? Não, calma Ah, não tá Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, clica no sininho Não se esqueça também de me seguir na Nono, o link aí na descrição que lá eu faço live todos os dias E, mano, o negócio é o seguinte, velho Pra quem não sabe, eu namoro agora dia 6, vai completar um ano que eu já tô namorando Caramba, mano, foi lá muito tempo Mas, mano, o negócio é o seguinte Minha namorada, tipo assim, joga o Free Fire casualmente E, mano, como a conta dela tá parada, eu queria uma outra conta Eu queria subir uma conta, eu falei Por que eu não subo a conta dela, tá ligado? E, mano, enfim, só... Eu espero que ela não descubra, porque... Eu loguei com os negócios dela aqui, enfim, mano Vamos embora, vamos tentar aí Primeira vez jogando na conta dela Eu quero ver se vai fazer muita diferença Porque na minha conta os negócios já tá meio que full E na dela não tem nada Então, vamos embora E vamos lá Ah, agora parou Ah, parou num lugar bom Hum, hum Mas que a gente chega lá, acho que chega, né, velho Vai lá no mapa do tesouro, já vou cair louco em cima de todo mundo, mano Não tem como me dar errado, não Laurinha Uhul Sua continha Deixa eu ver, não vai chegar não, mano Deixa eu ver, tem um cara aqui na minha direita Ó, aqui vem umas coisas até que bom, mano Não é das melhores Mas tem piores, tá ligado? Nossa, mano Jogar sem Laura É um negócio bem complicado, né, velho Querendo ou não, no começo do jogo tem muita vantagem O maluco lá tomou o capa Mas eu não vou ir pra cima dele, não, mano Vou pegar meu mapa do tesouro Meu mapa do tesouro ali E vou ficar dibas Melhor coisa que eu faço Olha aí Grosa pro pai Grosinha, grosinha Ai, ai, ai Agora tá bonito, meu parceiro Agora é a hora Cruz pra atina, chora e a mãe não vê Agora eu vou pra cima daquele maluco lá sem dó, mano Nossa, essa grosa aqui nem vai machucar, não Nem vai doer Tem gelo aqui pro pai? Tem nada Ó o maluco lá em cima, velho Não tô num spot muito bom, não Então tá, né, meu parceiro Tá, não tem mina aqui Oxe, eu vi esse maluco colocando mina, velho Tô ficando doido Eu ainda sou muito jovem pra tá doidão assim, mano Tá louco, velho Nossa, o maluco nem é usurpador Tá certo Tá certo Let's bora, mano Tem muita diferença jogar na conta da minha namorada, tá ligado? Não é pouca, não, mano É muito Querendo ou não, você se acostuma com a conta que você tem Você se acostuma, tipo Por exemplo, tudo que é seu, mano Você acaba criando o costume, sabe? Tipo, é igual, mano Todo dia, sei lá Sua camiseta tá em tal lugar Aí, tipo assim, ela já vai pra outro lugar E você já fica meio É, 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 né Tá ligado? Não Pode até parecer que não muda muita coisa Mas o meu parceiro Tá diferentão, velho Preciso encontrar uns caras, mano Preciso encontrar uns caras Vamos ver se a gente encontra os maluco Deixa eu ver aqui se no drone aparece alguém Tem nada Drone, drone Opa Mais um já foi Mais outro, meu parceiro Ah, o maluco meu me atirando aqui do lado, velho Cê tá doido? É, tô fazendo nada, né? Vou chupar um ovinho aqui no pé É, aqui no pastor Ulisses É, aqui em cima o loot do maluco Tadinho do maluco, mano Tomou mó capa, velho Não viu nem de onde que foi Morreu igual Bosta Vamos lá, meu querido Aguiar Opa Aqui tem a Braba, hein MP40 o negócio, mano Descendo o loot dos malucos aqui embaixo Tá, foi-se embora Capa 3, não tem mais nada Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra eu dropar Essas coisas aqui eu não vou usar nada, irmão Ai, ai Mano, o que que eu tô segurando que tá tão pesado, velho Tô com 5 kits Talvez seja isso Vambora, pra cima deles O que que é isso? É, SVD Mais um capinha Ele tomou na boquinha Tchá 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 Ele tomou Ele tomou Ele tomou Outro aqui Boa, Miguelito Jogou demais, Miguelito Ai, Miguelito Miguelito só fez eu gastar meu gelo, mano Pô, Miguelito Trola assim não, Miguelito Adorei o nome dele, velho Bom, 4 gelo Dá pra nós brincar de novo Nossa, o cara nem pode ter gelado aqui embaixo também, né Só levando o loot Tá o do Sedex O maluco lá Já foi mais um É Laura Gameplays Será que vai ter algum Pergido aqui por cima ainda? Tô vendo ninguém Tem só eu e mais 4 Vou ir por cima da montanha, mano Caminho mais de buenas pra mim Aqui não tem ninguém aqui, né Não Nossa, acho que nem eu tenho nessa safe, mano Caraca, os malucos Não é por nada não Mas essa safe aqui Eu dou o pé do pangaré Vamos continuar Correndo Vamos ver onde tá os malucos, mano Nossa, só sobrou 2, velho Sobrou 2, irmão Mano, gente nesse negativo aqui não vai ter não, né Se bem que ficar nesse negativo aqui é uma boa, né Um lugar pra se esconder ali, mano Nossa, mano Mira Isso não mirou, velho Meu, é pé de vez em quando Tá dando uns beleco beco Mas eu vou dar capa nesse maluco Eu falei Fica vindo retão assim não, tio Vai Agora é hora de eu brilhar Nossa, mano Que, mano É a maior coincidência da vida, velho Dia 12 ainda é o aniversário da minha namorada Dia 12 é o número da sorte dela E eu vou pegar 12 kills Vai ser agora, quer ver? Tô achando que ele tá ali pra Puxinok, velho Eu acho que no caso a ele não teria coragem de ficar Achei Ó Vamos lá Ah, errei Eu sempre erro bugadão Cadê? Vai 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 Ai, nessa eu ainda vou morrer, mano Eu não sei dar bugadão, velho Ó, passando bonitinho ali por trás Que isso, hein? Vamos lá De tabelinha Ó Mas não deu pra você, meu carceiro Bem na cacholita Ai, ai, mano Deu pra brincar bem, mano Ai, meu parceirinho Ai, ai Deixa eu... Ai, ai 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 Ai, ai